É, passei, morro, sufoco, vim do fundo ao topo, sou um rapstar Tá fofo, então deixa estar, garoto, eu sou um rapstar Dizem que sou louco, só que louco é pouco, eu sou um rapstar Tá fofo, então deixa estar, garoto, eu sou um rapstar Fui diagnosticado, um louco consciente, agora